Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje em dia E o que a gente pode trazer pra vocês o trailer de gameplay aí do EAFC 24, é isso aí A sequência do FIFA 23, que não vai ter mais o nome FIFA porque elas brigaram E agora estão de mal a EA e a FIFA Mas é isso aí, a gente tem esse trailer aí que não mostra quase nada de gameplay Apesar dele se chamar Gameplay Trailer, não estou inventando isso Esse é o nome que está lá no canal oficial da EA, esse é o trailer de gameplay E ele mostra quase nada de gameplay, ele mostra ali alguns, sério assim Quando eu estou falando alguns, são tipo 2 segundos, talvez menos de gameplay assim mesmo Sabe, com aquela câmera que a gente vê de cima e tal O resto são todas cenas ali bem próximas que podem até ser feitas Na verdade devem ser feitas com a engine do jogo mesmo Só que são muitas cenas em ambientes controlados, com situações controladas, né São todas aquelas coisas assim, feitas com o propósito de ficar bonitas E serem bem apresentadas pra vender o jogo Então, na minha opinião, não dá pra gente se basear muito pra saber Se a gameplay do FIFA vai mudar, se vai piorar, se vai melhorar Eu acho que não tem muito como a gente se basear pra saber Baseado nesse trailer de gameplay em si Porque ele não mostra muita coisa, mas pra quem conhece a franquia Pra quem já está acostumado aí com a EA há muitos anos Ela fazendo esse tipo de coisa O que isso mostra pra mim é que vai ser mais do mesmo, tá Vai ser mais do mesmo, a mudança de nome não vai trazer diferenças tão pesadas assim Pra franquia, tá O fato dele não ser mais o FIFA, ser agora o EA FC Me parece que não vai ter uma mudança tão grande assim Pelo menos não comparado com o jogo do ano anterior Com o FIFA 23, parece que vai ser bem parecido, tá E até as cenas que a gente viu, o gráfico está muito parecido É... o próprio... as próprias animações Mesmo as animações bonitas ali que tem É... mostrando ali o Haaland fazendo aquele gol que ele fez da hora lá Que ele fez meio de calcanhar, pulando, dando um coice na bola O lípido do Vinicius Júnior Tem algumas animações que parecem tão diferentes Mas elas parecem assim... se você falar pra mim Que elas estavam dentro do FIFA 23 Eu acreditaria porque é muito parecido, sabe Não tem uma grande diferença assim Pra você apontar o dedo e falar Ó, isso aqui só poderia acontecer no EA FC E não no FIFA, né Então eu não consegui ver muita coisa Bem pouco conteúdo foi anunciado aí A única coisa que foi anunciada com certeza agora É que realmente no Ultimate Team A gente vai ter aí mulheres versus homens, tá O time vai poder ser composto de cartinhas de mulher E cartinhas de homem A EA falou isso lá com todas as letras Lá no evento que eles tinham feito Pra anunciar esse trailer Pra anunciar outras coisinhas ali Sobre o FIFA, tá A gente não teve mais muito anúncio não, tá A gente teve ali Champions League, Premier League e tal Vai ter várias ligas Agora o futebol feminino vai ter a liga espanhola E a liga alemã completa dentro do jogo Então a gente tem mais jogadores do futebol feminino E é basicamente isso, tá galera? A gente não teve nenhum anúncio de modo novo de jogo Não teve nada assim de realmente diferente Não teve... ah, agora o modo carreira vai ser mais... Não teve nada disso, tá? Foi bem simples o anúncio Foi mais levantando a bola ali do jogo, né Foi mais uma propagandona Do que realmente algum anúncio assim Que valesse a pena de a gente ficar atento, tá Então tá aí É isso que eu tinha pra trazer aqui pra vocês Sobre esse trailer Agora eu quero saber aí de vocês O que você achou Deixa nos comentários o que você achou desse trailer Se você achou que faltou alguma coisa E aí devia ter colocado mais Aí algum, né Algum chamariz aí nesse trailer Se ele ficou fraco Deixa aí nos comentários a sua opinião Também não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais!